Olá meus amores, olá minhas amores, tá tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim aqui de cara lavada, tirei toda a maquiagem que tava no meu rosto porque eu quis trazer um vídeo de comprinhas pra vocês super diferente que esses dias eu vi num canal que eu não sei de quem que é, que eu não tô me lembrando de uma pessoa mostrando um vídeo de comprinhas e já testando uns produtos com vocês e eu acho assim que vai ser bem legal então assim, eu trouxe algumas coisinhas que eu andei comprando esses dias e eu vou testar ela com vocês, mostrar pra vocês assim o que eu acho do produto e tal se vale a pena e não e eu quero mostrar tudo pra vocês e outra coisa que eu queria falar pra vocês também é que eu estou fazendo uns achados aqui na minha cidade de comprinhas assim baratinhas e produtos que vale super a pena que já já vai entrar no canal também que é um vídeo de comprinhas super baratas e eu vou fazer assim também, testando produtos se vocês gostam ou quando vocês assistirem o vídeo se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o seu like que vai me ajudar muito se vocês gostam desse tipo de comprinhas barra resenhas de produtos coloquem nos comentários que toda vez que eu for trazer meus vídeos de comprinhas pra vocês de maquiagem eu posso fazer a resenha junto que eu acho que vai ser legal eu ir falando pra vocês o que eu estou achando tá? então vamos lá a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é esse prime facial da Avon que é esse aqui, olha olha gente, ele é feito mate deixa eu dar pra vocês verem gente, ele é feito mate e eu acho que eu paguei 15 reais nele e assim, pra o preço dos primes que são hoje em dia eu achei assim até que barato porque hoje em dia a prime tá tão caro e eu vou testar ele com vocês aqui agora olha, a textura dele é... como que eu posso dizer? não é em gel mas é tipo um creme, olha não reparem na minha unha que tá horrível mas é tipo um creme eu vou passando aqui pra vocês pra vocês assim, pra dar a minha visão mesmo de o que eu realmente achei desse prime, sabe? eu amo prime em gel em creme assim, é... eu não tenho muitos e até que a textura dele é boa tipo, deixa um ar de refrescância e ele promete ser mate então deixa eu falar pra vocês, ó realmente ele é mate secou muito rápido na pele, olha pra quem tem pele oleosa é muito bom ele secou assim já que eu tô grifada também, desculpa ele secou assim bem rápido e eu tô olhando pra cima porque eu espetaria, tá? ele secou assim bem rápido eu achei realmente o que ele promete é verdade ele é feito mate e gente parece ser bom, sabe? tem que testar ainda direito pra ver se realmente vai fazer a maquiagem durar e tal mas eu acho que ainda vale a pena por ser um produto bem barato que eu achei 15 reais num prime difícil você achar por ele porque hoje em dia prime tá tudo 30 reais então, gente, ó ele é bem sequinho mesmo eu gostei bastante o segundo produto que eu quero mostrar pra vocês é essa base da Dylos, gente gente, essa daqui por favor é a nova fórmula base de silicone da Dylos eu estou assim amando muito ela a minha cor é a beige claro mas por favor quando forem comprar comprem essa nova fórmula olha nova fórmula porque a outra é terrível se vocês quiserem também coloquem nos comentários que eu posso fazer resenha dessa base com a fórmula antiga mais essa fórmula que vocês vão ver que tipo, tem muita diferença sem brincadeira vamos ver a cobertura dela se ela é boa eu tenho usado assim bastante eu tenho gostado o próximo vídeo de resenha desse que tiver gente que eu for fazer assim com vocês eu não vou testar nenhum produto antes eu vou testar tudo aqui na hora com vocês, sabe pra mim dá porque alguns produtos aqui eu já testei tipo, o Prime não tinha testado mas essa base eu já testei porque eu tava super curiosa sabe porque eu tinha comprado a fórmula antiga e pra quem não sabe a fórmula antiga é igual o Tintaguacho sem brincadeira se vocês quiserem eu posso fazer resenha dela aqui gente que vocês vão ficar assim, apavorados de tanta diferença que tem então assim, olha essa base aqui eu nem vou espalhar assim muito direito gente porque acho que não precisa essa base da Dylos Nova ela é feita mate também e a cobertura dela gente é assim, média eu creio que se eu passar outra camada assim vai ficar assim uma cobertura alta ela promete ser mate também e tá bem sequinha olha eu acho que nem assim precisa de pó mesmo passando assim igual a minha cara eu acho que não tem necessidade de pó tirou assim a vermelhidão que eu tenho no rosto que eu não sei se dá pra vocês verem aí na câmera então assim essa nova fórmula tá muito boa gente mas a fórmula antiga pra quem não conhece tá horrível tô doida pra trazer resenha aqui pra vocês se vocês quiserem coloquem nos comentários essa aqui é muito boa ela realmente é feita mate gente não tem necessidade de pó só se a sua pele for super oleosa a minha é oleosa mas eu acho que eu não vou ter necessidade de passar pó na hora de usar ela tá bom? vamos lá a segunda coisa que eu quero mostrar pra vocês é esse blush da Max Love olha esse daqui é o número 6 que é esse marronzinho aqui olha ele tem um brilhozinho eu comprei na verdade para fazer contorno olha a pigmentação dele gente deixa eu botar aqui pra vocês verem é muito boa eu achei assim bem boa a pigmentação dele vou até tomar cuidado agora pra passar em mim pra vocês verem nem vou passar muito ó espero que esteja dando pra vocês verem ele tem um brilhozinho hum acho que ficou até uma xingelada né olha mas é só pra vocês verem mesmo gente tô passando assim até um pouco a mais por quê? porque às vezes não aparece na câmera então olha aqui olha gente olha a pigmentação dele muito boa gente tem que tomar muito cuidado pra não sair com cara de xingelada na rua olha meu braço como é que tá tá lotado de blush então assim ele tem um brilhozinho gente mas quase não aparece tem assim um leve brilho bem sutil mas eu não usaria ele de dia sabe eu usaria ele de noite olha gente como que tá então assim a pigmentação dele é muito boa tem que botar assim bem leve no pincel eu ainda acho que eu passei bastante nunca que eu via sair com a cara assim igual que eu levei uma xingelada mas eu quero mostrar pra vocês a pigmentação dele é muito boa esse daqui é o número 6 eu acho que foi 15 reais também esse aqui ah gente a base esqueci de falar pra vocês eu paguei 22 reais e esse daqui acho que foi 15 reais também esse da Max Love gente vale super a pena cara eu não sabia que os produtos da Max Love tava tão bom porque antigamente eu achava burrito mas agora tá muito bom olha já tô com a cara que levei umas xingeladas né mas tudo bem olha gente ficou muito bom gente a pigmentação dele é muito boa até passei aqui na minha mão olha pra vocês darem uma olhada é muito boa a pigmentação dele gente olha como que pega eu acho que dá pra vocês verem de verdade espero que esteja dando o site muito boa bom outra coisa que eu comprei foi mais um pincel desse de esfumar da Macrylon olha pra vocês verem gente é muito bom também ele assim bem fofinho e na verdade eu amo os pincéis da Macrylon porque eu acho assim que eles são vale super a pena comprar eles porque são muito bons e tem esse outro aqui também que é da não sei que marca mas eles vêm esses três esteróis aqui ó eles são super baratos acho que é sete e pouco cada um e vale super a pena esse aqui eu já até usei bastante ele e gente comprei também esses dois batons aqui da Ricoche olha vou mostrar pra vocês esse aqui é uma cor gente olha como que eles são pigmentados olha esse aqui é um o que o nome dele é deixa eu ver aqui gente eu ranquei o papel com o nome dele não tem nome mas eu vou procurar saber e vou botar aqui pra vocês verem tá é um vermelho lindo eu não sei se errou o nome dele eu esqueci e tem esse aqui também que tá todo mundo falando que é esse aqui olha é esse esse aqui é o Cacau que tá todo mundo falando gente os dois são da Ricoche são uma marca muito boa de batons líquidos a durabilidade dele é excelente e vale super a pena olha tem essas duas coisas o Cacau e esse outro que eu vou deixar aqui pra vocês inscritos porque eu não lembro o nome dele gente vale super a pena vestir esses batons então gente eram esses produtos que eu vim trazer pra vocês porque eu achei eles assim bem bons e eu vou trazer um vídeo aqui falando é essas resenhas desses produtos baratinhos que eu tô fazendo os achados eu tô juntando aqui pra mostrar tudo pra vocês tá se vocês gostaram desse tipo de comprinhas deixe seu like não esqueça de se inscrever aqui no canal estamos quase chegando aos 3 mil inscritos estou muito feliz por isso obrigado por todo o carinho beijo ai gente tem uma amiga pra indicar pra vocês que é a Marcela gente os vídeos dela são top ela aborda assim assuntos de maquiagem também se vocês amam correm pro canal dela vou deixar o link do canal dela aqui embaixo e eu espero muito que vocês gostem do canal dela vão lá se inscrever gente que o canal dela também tá top um beijo e até o próximo